Olá, sou Robert Abraham, autor e co-produtor do Speed English 2.0. Então, sua primeira pergunta vai ser, o que é tão especial com o nosso método? E toda esta fala sobre aprender em 10 semanas, será que é verdade ou mito? Não. Começamos com o fato que o Speed English é o único curso de inglês capaz de ensinar a você um vocabulário de 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Isso mesmo, você ouviu direto. Nenhuma escola de inglês no Brasil consegue prometer esta façanha. E nem vou falar do fato que nossa taxa de retenção em 24 horas é o maior do mercado. Isso quer dizer que em 24 horas, você vai conseguir lembrar entre 81% a 87% do que você aprendeu no dia anterior. Outras escolas conseguem uma taxa de retenção de apenas 20% a 30% em 24 horas. Mas, você tem direto de duvidar o que eu estou dizendo. Só para provar meu ponto, vou lhe propor um desafio. Preencha seu nome e e-mail e nos dias seguintes, você vai ter acesso para videoaulas introdutórias do Speed English Online 2.0. Você vai receber também um link para download do e-book Inglês Urgente, junto com um arquivo de MP3. No e-book, você vai praticar um método chamado Método Phonics de Ponte Mental. Depois, você vai se testar e provar para você mesmo quanto é fácil aprender com o nosso método. Aliás, eu aposto que você nem vai conseguir esquecer o que você aprendeu. Então, vá em frente. Para receber tudo isso grátis, preenche seu nome e e-mail e te vejo na próxima sessão.